O Espírito de Jeová Este capítulo mostra como Sansão realizou o que se propôs a fazer de matar um leão e trinta homens filisteus com a ajuda do Espírito de Jeová. O Espírito de Deus foi agente determinante da missão de Sansão. A força não estava em seus cabelos ou em seus votos a Deus, mas na presença do Espírito nele. Observamos isso também no final de sua vida, quando mesmo tendo quebrado seus votos de Nazireu, Deus lhe deu forças para acabar com os filisteus. É o Espírito Santo que permite que Deus habite no coração de seus filhos. A terceira pessoa da divindade é aquela que possibilita viver a mais doce experiência de intimidade com Deus. Ele é responsável por Deus não apenas habitar conosco, mas também habitar em nós. No entanto, na trajetória da história de Sansão, a relação com o Espírito não foi totalmente bem sucedida. Em algum momento de seu ministério, ele se afastou do Espírito, e o Espírito se afastou dele. Chegando ao final de sua história, Sansão se uniu à pessoa errada, Dalila. Ela foi como uma ferramenta usada pelos filisteus para derrotar Sansão, descobrindo o símbolo da sua força. Foi assim que Dalila foi uma espécie de cavalo de Troia, que foi introduzido onde nenhum filisteu poderia destruir Sansão, por dentro. Dalila era impressionante aos olhos de Sansão, mas por trás dessa beleza, ele escondia algumas intenções terríveis. O apóstolo Paulo diz, O que esta citação tem a ver com a história de Sansão e a importância do Espírito Santo? Bem, o verso 20 do capítulo 16 de Juízes diz que Jeová se afastou de Sansão e ele não percebeu. Em outras palavras, o Espírito que uma vez estava com ele, nele, o deixou. Mas Sansão estava tão embriagado com Dalila que não percebeu sua retirada. É como um bêbado quando bate ou sofre um acidente. Nesse momento ele está tão anestesiado pelo álcool que não sente a dor, não sente o sofrimento. O Espírito se entristece e se retrai quando escolhemos ser cheios do vinho do prazer humano, em vez da água viva de Deus. Estando cheio e embriagado com aquele vinho, não se pode diferenciar entre o bem e o mal. A mente é desenfreada e tomamos decisões totalmente erradas. Por outro lado, sendo cheios do Espírito Santo, podemos escolher sabiamente aquelas coisas que nos constroem, que nos edificam. Enquanto o Espírito de Jeová repousar sobre nós, poderemos ser guiados por ele. Também seremos capazes de cumprir e seguir os mandamentos de Deus. E mais, receberemos poder para cumprir cabalmente a missão que Deus tem para cada um de nós. Vivamos diferentes de Sansão. Vivamos perto do Espírito Santo. Sempre. Esse é o segredo de uma vida vitoriosa. Amém. 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 Tchau, tchau.